Então começou a quinta-feira, é dia de TBT e a turma já deixando o recado aqui no TBT, meu filho. Bom dia, 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 bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia. É, se você pensar exige tempo e aí você vai gastar tempo pensando não, 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 não. Ah, escandaloso. O que é isso? O carro é reforçado. Acorda, sai da cama, toma o carro é reforçado. Toma o carro é reforçado. Já já come essa embalagem. Acorda! Aqui, ó Hoje é Giorno Que dia que é hoje? 19 19 de outubro 19 de outubro Outubro É Dia 19 Hoje é dia do guarda noturno Aqui, ó Um abraço Uma homenagem A todos os guarda noturno Que estão acordados Só os que estão acordados Os guarda noturno Que estão acordados Fazendo a ronda Antigamente tinha aquele Relógio de corda Que a chavinha de dar corda no relógio Ficava nos cantos Do terreno Da obra, sei lá Do que fosse Hoje em dia Tem câmera Agora Ferrou E antes ainda É Antes ainda dava Pra você dar Dá uma Dá uma Dá uma Uma enganada Entre uma chave e outra Né? É Entre uma chave e outra Você dava encostado Num canto de parede Dava uma cochiladinha Meio rápida Meio rápida A conta de dar só Opa Ai que beleza Aí Já ia lá Né? Corria na Na outra chave Pra poder Dar corda No relógio Porque se o relógio ficassem corda Mostrava que você dormiu Agora não tem mais isso Não Não Pode ficar tranquilo Agora tem Tem câmera filmando Que eu Abaçando Igual aquele cara Né? Igual não Né? É Análogo Aquele sujeito Que Ah Antes a gente ia no Submercado Né? Você ia no Submercado Voltava Né? Cheio de coisa Você voltava com salame Com presunto Com queijo Mostarela É Iogurte Arroz Feijão É Café Você comprava Você trazia um monte de coisa Do supermercado Era uma beleza O que que foi? Você perdeu o emprego Inflação Não, não É que eles colocaram câmera Agora Agora ferrou Não, não Ah, tá É Agora tá cheio de câmera Não dá mais Agora Então É Hoje é dia também Internacional Contra O câncer De mama E é um problema É Tão sério Quanto E também Tão numeroso Quanto Talvez até mais Numeroso E o câncer De próstata Nos homens Né? É Diz que a longevidade É que fez isso, né? Principalmente com os homens, né? No caso dos homens A longevidade é que fez isso Aumentou-se o tempo de vida Mas Em compensação Depois de 60 e poucos anos 60 anos e tal É A possibilidade Do freguês ter Câncer É quase que 100% Então Se você não tiver Você tem que agradecer a Deus Porque a A É A A A O normal Infelizmente É ter câncer de próstata Sabia? É um negócio Terrível Um negócio terrível E Tem tratamento E tem prevenção E é bom Fazer a prevenção Né? Parar com essas piadinhas Né? Ou desconhecer as piadinhas Deixa eu fazer as piadinhas Piadinha Não é problema nenhum fazer O negócio é você desconhecer Finge que não viu Né? As piadinhas Vai lá e faça o seu exame Porque Isso É muito importante E Deixa eu ver aqui Quem estaria fazendo aniversário Hoje? Vinícius de Moraes Que nos deixou Em 1980 A Glória Menezes Que nos deixou Que é um ano e pouco atrás Dois anos atrás Glória Menezes É Glória Menezes Hoje estaria fazendo aniversário E O Santos Dumont Nesta data Convocou os jurados Do Aeroclube de Paris Para testemunhar A sua volta No seu dirigível Ah era um balão ainda Ainda não era o Ainda não era o avião não Não era o 14bzão O seu dirigível Número 6 Em torno da Torre Eiffel E arrematou o prêmio Deutch De 1901 Ah Menino hein É mineirinho Ele com aquele Chapeuzinho Com a aba A aba quebrada Assim Daqui a pouco Nós vamos saber Como é que foi O que aconteceu No futebolo O futebolo Neste fim de semana Por enquanto Vamos começar o TBT Aqui hoje Com O Ângelo De Santa Luzia Que pediu Para a gente Tocar O Bob Dylan Sacanagem Bob Dylan Blowing in the wind O Bob Dylan O Groa Mandou o recado Aqui E realmente Procede A Gloria Menezes Tá aí Vivinha Da Silva Meu filho É É Diz que Esse troço Foi uma Como é que fala É um boato Na época Hoje em dia Boato se chama Fake News Que é o negócio Mais bonitinho De se falar Ó Né Americanizou a coisa Mas é Boato É Na época Saiu O seguinte Boato Que eu li Em algum lugar Gloria Menezes Morreu aos 88 anos Notícia lamentável Do plantão Chegou E aí tinha Aqui o negócio Do plantão Da Globo Um fundo preto E tal E ficou Essa informação Meu Li esse troço Na época Para mim Era Né Era fato Porque Elas Já Né O Tarcísio Meira Também Já Já tinha nos deixado Pouco tempo antes É Então Era Boato Apenas E tão Somente Boato Do Tarcísio Meira Foi em 2021 É Vamos aqui Na sequência Seguindo O O nosso TBT de hoje O Quem é que tá Na fila Logo depois Ah sim O Eduardo De Bom Jardim O Eduardo De Bom Jardim Pediu pra tocar O Snow Goose Esse é o Camel Camel De Camelo Mesmo Do Lady Fantasy Snow Goose Isso aí é meio Música pra reflexão Né Tipo Você tirar uma de Buda É Deixa eu tirar uma de Budão Porque o Buda Tava bem já Criado Já É Vou tirar uma de Budão Aí 60 Cruza as pernas Né Faz aquele Redundinho Com Com o dedo indicador E o polegar De cada mão Né Põe em cima Do joelho E Aum Aum E põe o camelo De fundo Depois do Eduardo Com o seu tema Reflexivo Nós temos o Adriano Das Bandas do Goiás Com o Help Give Me So Help O Tony Ronald Tony Ronald Oh Tony How are you Good boy Vem Vem me ajudar Vem Seu amor Lembra A versão brasileira Dessa música Vem Vem me ajudar Sem seu aninho Eu não posso viver Vem 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 me ajudar Quem cantava essa 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 musiquinha Vem 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 me ajudar Vem Vem Me ajudar Vem 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 me ajudar Eu venho Sozinho Eu não All the fevers Que eu não posso viver Vem 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 me ajudar Quer ver Ela aí Olha Aliás Nessa época Tinha um tanto De música Que era gravada Em inglês E Rocine Pinto Quem mais Ah é Como é que ele chama Gente O Do Gargasson Ele era o rei Também de fazer Versão brasileira Rocine Pinto E ele É Os dois Eram os reis Das versões Brasileiras De músicas Muito interessante Muito bom Muito bom Bons tempos Povo criativo E nós vamos Ao comercial Programa do Pascual Começando o dia com ele Pascual Programa do Pascual Pascual Clayton É que tá na fila Com o Beatles De sempre Né Sempre Beatles É Do you want to know a secret Ah essa música é boa Essa música tem um É É Essa foi Um Foi sucesso Não é daquelas assim Que só Os Beatles Maríacos Conhecem Não é Do you want to know a secret Você tá precisando saber Vou te contar um segredo Você precisa saber Essa aí é bem popular Foi bem popular Ao contrário de outras Que ele pede geralmente Mas é São músicas que Os fãzões mesmo Dos Beatles A turma que gosta mesmo Tem coleções e tal É Faz questão de ter Que Mais Mais conhecem Né Agora O Marcelo Martins Marcelo Martins O Lobão O Rock Errou É Aliás o Rock Errou A capa do disco Na época Foi um Escândalo É Só que eu acho Que ela não vai rodar Aqui não Não vai não Tá no Spotify Você mandou um Link do Spotify Vamos ver Vamos procurá-la No YouTube YouTube O Rock Errou Espera aí Vamos no YouTube O Rock Errou Lobão O Rock Errou O outro ali Acabou Acabou não Acabou não É o Rock Errou Lobão Aí Vamos ver aqui A gravação Ao vivo Não Revanche Mix Rock Errou Vamos ver Essa aqui De estúdio Não Essa no palco Não Está boa Então Erta Buena Aqui ó Do disco Essa aqui ó O Rock Errou Agora deu Esse lobão Devia estar Chapadaço Até Até na tampa Esse rock Errou Você viu Que a Margarete Tati Adão de Ferro De aspas Errou Errou O Também Errou Todo mundo Errou Todo mundo Todo mundo Errou 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 Todo mundo Errou Quem é Quem é Que está na Quem é Que está na fila Deixa eu ver aqui Marcelo Martins O Michelan Ô Michelan Você não é De escutar O TBT O que aconteceu O que você tem Pascoal Eu não vejo Programa de TBT Não Eu sei Só que hoje Eu vou ver Vou fazer a caminhada De novo Aí Eu queria que você Tocasse aquela música Para mim Eu não sei o nome É não É Aquela que fica Como é que é o negócio Como é que é o negócio Como é que é o negócio Falou Só que isso não é música Não Isso aí É vinheta É vinheta do programa Era vinheta do programa Lá nos idos de Como é que é Lá nos idos de 90 Como é que é o negócio Como é que é o negócio Não Não é música não É só Uma vinheta Deixa eu ver aqui Língua de trapo Como é que é o negócio Como é que é o negócio Como é que é o negócio Língua de trapo Como é que é o negócio Beto Dakar Bom dia Beto Winger Miles away Miles away Winger Estamos aí Winger Ô Paulo Lúcio Paulo Lúcio Paulo Lúcio Paulo Lúcio Paulo Lúcio Fala comigo Bafa meu filho Diga o que que está acontecendo Neste seu coração Bom dia Pascoal Bom dia Ó Pascoal Demirros canta essa música Mas eu não sei se o nome aí Está com o nome dele Demirros O nome aí está com o nome dele Demirros Se ele fazia parte Demirros Você está querendo Como é que é E tem um Afrodite Child Que quem cantava No Afrodite Child Era aquele Grego né Como é que é o nome dele Do Afrodite Child Demirros 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 Seria ele Que você está falando Afrodite Child A música é Wish a Dancer Wish a Dancer Com a dança Wish a Dancer Wish a Dancer Demirros Seria Demirros Que você está falando É Demirros We Shall Dance We Shall Dance É ele mesmo Demirros We Shall Dance Então está aqui Se era esse We Shall Dance We Shall Dance Com o Demirros Demirros Ou também Demirros Tinha gente chamava De Demirros Tinha gente chamava De Demirros E por aí Ia O pessoal ia Tocando o barco Deixa eu ver aqui Na sequência Gustavo de Pedepoldo Gustavo Eletricista Bom dia Gustavo Você se ferrou Com o seu palpite Do América Olha o palpite Do Gustavo O palpite Do Gustavo Deixa eu ler aqui Que está no De ontem Alguém Aqui Ele no Programa de Esportes No programa de esporte De ontem É O Gustavo Boa noite Turma Na escuta Estou achando Que o Thiago Reis Vai acertar O placar Do América 2 a 1 2 2 a 1 Mas esse 2 Ah não Aqui está 2 1 América Será que Esse 1 aqui Que você colocou Foi para o América Foi para o América Então você acertou E o América Tomou De 2 a 1 Não é isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui América Tcharam América 1 Botafogo 2 Ó Ó Gustavo Foi o inverso Foi o inverso Então Você achou que É isso aqui Né O Como é que fala O placar Que deu mesmo O Botafogo 2 a 1 Na América É isso Ó Deixa eu ver aqui Ele está digitando 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 E esse digitando Que não É Estava empatando Estava empatando E depois desempatou Desempata Rodrigo Santana Bom dia Bom dia Pascoal Primos Primas Andei meio sumido Que eu estou com o meu pai Em recuperação No hospital Ele fez um transplante Bem sucedido Graças a Deus De rins É Foi um milagre Agora Estou voltando Na humanidade Devagar E tal Dá para rolar aí um Bezerra da Silva Bezerra da Silva Nós temos alguns exemplos Mas aqui Essa aqui É um hino Malandro é malandro Mané É mané Essa Essa é um hino Malandro é malandro É mané É mané É Deu mané Malandro é malandro É mané É mané Olha isso aí Ah Perdeu mané O A Shirley Kepp Mandou Um link aqui Do O cara que tem Doutorado Em pobre Depois eu vou ver Aqui De repente Pelo que está aparecendo Aqui É Faz uma daquelas Né De Como é que fala Múltipla escolha Aí nós fazemos Aqui também Na hora Perguntas e respostas Múltipla escolha Pararararararar É O Torão Torão Blues etílicos Blues etílicos É Com Puro malte O clipe de 2013 Puro malte Blues etílicos Lembra do Blues etílicos De quando hein Era da década de 90 Acho que era da década de 90 Né É Blues etílicos Deixa eu ouvir aqui O Antônio Marcos Antes que aí Depois nós vamos Comercial E Toco Blues etílicos Ô Antônio Marcos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia para a tropa Rio Minas Gostaria de ver na quinta TBT A música dos programas de sucesso Óculos E ontem deu uma chuva bacana Não é Pascoal Já ajudou Bem aí Ontem choveu Choveu pra caramba Ontem Ontem Foi uma chuva mais do que bacana Bacanaça A chuva de ontem É Deixa eu faturar aqui Então Primeiro Daí a gente vai no Blues etílicos Depois Eu uso óculos Muito bem Então vamos de Blues etílicos Com Qual que é a música É Puro Malte Clip Não quero arroz Não quero milho Só Puro Malte Ah Isso é um chute na canela Seis horas e sete minutos Agora Olha os óculos aqui do prefeito Pascual Pascual Na medida certa É E o Antônio Marcos De Nova Lima Pediu pra nós Rodarmos o óculos O óculos Rodou E agora que o óculos Rodou É hora de rodar quem? Ah o Alpatrois Alpatrois Bom dia Só esperando o mercado abrir O supermercado abrir Pra comprar uma cerveja Vai já Hoje é quinta-feira Hoje não cestou ainda não Meu filho Hoje ainda é quinta ainda Karma aí Karma Karma Tá cedo Dá pra tocar o Going Nowhere Do Osis Going Nowhere Osis Vamos lá Primos e primas Não Está rodando Show Are you going Nowhere Vamos em lugar nenhum É Vamos em lugar nenhum Não Fica quieto Parado aí Tá bom Do jeito que tá É Seis e dezesseis Vamos lá A fila Andando Andando Silvio De Betim Bom dia galera Meu pedido Do TBT Hoje É a banda De um sucesso só É O P.O. Box Com o Papo de Jacaré Mas o P.O. Box Chegou até a cantar No No programa do Faustão Em Dezembro agora Do passado Ah sei lá Foi aí Né É uns tempos No programa do Faustão Na Band Já É P.O. Box A galera Era o Papo de Jacaré Papo de Jacaré Do P.O. Box A banda De um sucesso Só É É Tiozão Em Ingrês Seria Unclezão Unclezão Isso é o maior Unclezão Da vida Hein É É o aumentativo Do tio Tio Uncle Unclezão Isso é um Unclezão É É Eu acho que hoje Eu não vou ficar devendo Não vou ficar devendo música não Tá aqui Deixa eu ver quem tá aqui Na Na Sequência Tem O Wagner Costa Ainda tem o Gustavo Também Parará Parará O Cabuloso É Eu acho que hoje vai dar pra tocar todas É O O Wagner Costa É Ele é Como é que fala? Como é que é? Roupa No Bito Maníaco Roupa Nova Maníaco Roupa Nova Maníaco Bito Maníaco Super Tramp Maníaco Bidismo Maníaco Roupa Nova Maníaco Ele gosta de um Roupa Nova Tá aqui Sonha 2 Um Sonho 2 Vamos voltar aqui A fila Vamos lá A fila anda A fila anda Vamos ver Quem está aqui O próximo 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 Quem que é? Ah é o Cabuloso Cabuloso Fala aí Cabuloso Fala comigo Pascoal Eu tava pensando aqui As pessoas não tem medo de borboleta Não Brinca e tudo mais Agora do borboleta As pessoas tem Né Pascoal? De novo? Chega no início do mês Os borboletos Chega As pessoas tem até medo de pegar e abrir É Pascoal Tá complicado É isso aí Você falou Ontem Você mandou esse mesmo recado Não foi? Dos borboletos Deixa eu ver aqui Pascoal Eu tava pensando aqui É mandou Isso aí é repetido Você mandou de novo É O que que é? Que você quer o Jota Quest? Jota Quest Só hoje Só hoje Do Cabuloso Jota Quest Show O Jota Quest Hoje Vamos lá A fila anda É Mas o comercial também anda Então Vamos Aqui no nosso intervalo Primeiro É Vamos botar as coisas em dia E Já voltamos Pois é Hoje é quinta-feira Dia de TBT O TBT pegou E ficou Pois é Já que ele bateu Pegou e ficou Nós continuamos Por exemplo Com o Gustavo Eletricista Que pediu O Zeca Pagodinho Zeca Pagodinho Conflito Vamos ver Cabrito do Seu Benedito Cabrito do Seu Benedito Acabou lá na brasa Tá No caminho Era o caminho do Cabrito Caminho Não destino Era o destino Do Cabrito O Gleidson Araújo Bom dia Pascoal Beleza Dá pra tocar pra gente A música Duel Do Propaganda Anos 80 Cheio dessas bandas Que faziam sucesso Com uma música Depois Desapareciam É O Duel Foi uma delas É verdade Muito bom Propaganda Duel Eu não lembro de outra música deles não Foi só Foi só essa Duel mesmo Não me lembro de outra Torão Fala comigo Conta a sua história O Pascoalito Até acho que o final dos anos 80 Início dos anos 90 Foi por aí Um pouco antes Não sei Todas as cervejas Era por malte Né Era Era Se seguia a lei Alemã de cerveja Né Água Malte Lúpulo Lúpulo Aí Veio as brechas De colocar sinais não maltados Pra baixar o custo da cerveja Ó Na verdade Não era nem só Pra baixar o custo Não Ajudava Né Baixando o custo Mas Tornava a cerveja Mais leve E conquistou O mundo feminino Sabia? É Eu Eu tinha um patrocínio De uma cervejaria Né Então Uma Uma das Estratégias Deles Era Porque toda mulher Achava cerveja amarga Né Toda mulher assim Né De forma geral Toda mulher Ah não Cerveja Por que você não toma Ah não É muito amargo E tal Então era uma forma De suavizar O sabor Da cerveja E as mulheres Passaram a tomar Cerveja E como passaram Diga-se Passagem Aí a mulherada Caiu Matando Na cerveja Meu filho Aí o bicho Pegou Você vê que Hoje Aí Né É Tá bebendo Até mais Do que nós Na época Aí baixou O custo Da fabricação Mas não baixou O custo Final Na hora De chegar No caboclo É 90 Alguma coisa Aí sei lá Também Esses meados Aí foi E lembrando Cerveja Cerveja Eu Bebendo Cerveja E o legal Do blues Etílicos Aqui Que é blue Mesmo Batida de blues 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batida de blues Mesmo Negócio Legitimão Ô João João Deixa eu ver aqui Bom dia Pascoal Dá pra tocar Pra nós aí O Legião Urbana O mundo Anda Tão Complicado Meu Deus Amor Amor Pascoal Pascoal Programa do Pascoal Pascoal Tan 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 Ô Deixa eu ver Quem é Aqui o Vinícius Vinícius de Matosinhos Vinícius de Matosinhos Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Rapaz Eu tive o prazer De conhecer você Pessoalmente E descobri Que você tem O mesmo Penteado Que eu Né É Mas é Careca É Nós Na fita Mano É dos Carecas Que elas Gostam mais É Ausência De cabelos E pelos É Presença De hormônios Sabia De um hormônio Muito importante Não vou falar não Pra não matar os outros De inveja De um hormônio Muito importante Né Quando não tem Capelos E cabelos É sinal de que Esse hormônio Está abundando E olha Que abunda Nossa É Meu filho Simbora Que Eu Estou sentindo o cheiro De sexta-feira Pascoal Abraços Meu querido Tamo junto E misturado Vinícius De Batozinhos Do bairro Bom Jesus Bom Jesus O André Fonseca Também está na área É Está lá De orelha em pé O Geraldo Alves De Brito Também está lá De orelha em pé Ligado Nas paradas É Aquela Turminha Do Do bairro Cabana Do pai Tomás O Cláudio Renato O Zé Mário Mercantil O Tião E a Fatinha A galera toda ligada Na gente Deixa eu ver aqui Seguindo a fila Seguindo a fila Seguindo a fila O Wagner Costa Pascoal Logo hoje Que eu deixei a fita No jeito Para gravar Roupa nova Ele deu Deu uma picada No meio A fita cassete Deixou no ponto Estava ali O play rec Ligado E na pausa A pausa Acionada Que isso Na hora que tocasse A música Tempo bom Danado Meu Deus do céu Tempo bom Lele Não volta mais Que mudando o tempo Que vai Certo? O Paulo Como é que é? É o Paulo Fraga Paulo Fraga Lá no Rio Grande do Sul Pediu o TBT E eu Bom dia para o Luciano Trindade de Divinópolis Bom dia O TBT O TBT do Paulo Fraga É o Supertramp The logical song É o Supertramp O Alisson De BH Pascoal A letra da música Do Legião Urbana Não condiz com o título O mundo anda tão complicado A letra é bem positiva Pois é Esse mundo estava complicado Lá no começo Da década de 90 Imagina se eu estivesse vivendo hoje Com todo mundo Cancelando todo mundo Cancela Cancela Gente São uns troços muito doidos Que Cada tempo Cada época Marca alguma coisa Essa por exemplo Cancelar Se a pessoa For cancelada Na internet Quase morre É um negócio De É um negócio complicado O mundo Não anda tão complicado Caramba É quase que a morte Nossa senhora Bicho Isso é só internet Não é só vida Não É só internet Pelo amor de Deus Esquece o telefone Num canto E vai viver um pouco Não É verdade É verdade Eu já tive Duas porradas Desse negócio De cancelamento Eu estou pouco Me lixando Estou Bicho Você não vai morrer Por causa disso não Cara Internet É internet É É A internet Você desligou Acabou Você continua vivendo Do mesmo jeito Vai Toca a vida Ai ai Autor desconhecido Luciano Trindade De Divinópolis Mandou aqui É Uma frase Saudades De quando a justiça Era cega E não careca Ai ai Meu Deus do céu O povo O mundo Agora sim Se o Renato Russo Estivesse aqui Ia ver o que que é O mundo Anda tão complicado O que que é isso aqui O O Grua Dá tempo Já estamos em cima da hora Deixa eu ver o que que é Zé Timba Ah Zé da Timba Do Pascual Tchau Tchau